Senhoras e senhores, saudações aqui que nos fala, Leandrão, falamos direto da Ford Via Sul de Sidobe, Mato Grosso e vamos começar mais um VDA 4x4, VDA, seu canal de caminhonete clássico e mais, mostrando pra vocês uma Ford Ranger 2023, sensacional, nota 10, nota 10, que caminhonete que tá top quando o negócio é bom a gente fala, V6, a diesel, 250 cavalos, suspensão na hora dele, é um novo veículo, é uma nova caminhonete só tem o nome de Ranger, beleza? Vamos lá que vocês querem ver mais detalhes dessa raça Ford de verdade Bom? Vamos olhar a nova Ranger aqui, senhoras e senhores, olha ela aí, V6, olha aí Sensacional, ó, eu já tô olhando aqui, é uma outra caminhonete, certo? É uma outra caminhonete Olha aí, eu já tô olhando aqui o pivô, como é que é instalado esse pivô aqui Ah, agora tem trava no pivô, ó Olha lá, uma trava aqui, ó, bem aqui, ó Trava no pivô, ele entra de baixo pra cima e tem uma trava agora Essa geração anterior não tinha trava nesse pivô aqui e ele ficava escapando Claro, mudou o formato da bandeja também, certo? Mudou o formato da bandeja Mudou o freio a disco, é uma outra caminhonete, senhoras e senhores, uma outra caminhonete Aqui na traseira Um destaque Que vamos ver próxima geração das concorrências, mas é freio a disco na traseira Fomoco Ford Motor Corporation, olha isso 255, 55, 20 Pra caminhonete você gosta desse perfil baixo? Porque acontece, toda vez que o aro aumenta O perfil do pneu tem que diminuir Porque não vai caber dentro O diâmetro externo aqui, total do pneu O perímetro do pneu Aqui da banda de rodagem Quase que seria o mesmo tamanho De um pneu com um aro 17 Porque aqui O perfil lateral sempre diminui Com esse aro 20 Olha lá E outro destaque da traseira É os amortecedores por fora do eixo O amortecedor está por fora do eixo Então vocês estão vendo ali Com o amortecedor para fora do eixo Do eixo não Por fora da longarina O eixo que eu quis dizer O eixo do chassi, a longarina O chassi está aqui Olha o chassi aqui Ele vem desde a frente da caminhonete Passa por aqui E o amortecedor está por fora Mas o outro está por fora Então a gente vê Que tem uma grande estabilidade da caminhonete E um amortecedor é pra trás Como vocês viram ali E o outro é pra frente Pra dar aquele efeito de travar o eixo no chão Que aí não fica jogando o eixo Aqui é o test drive Essa cor Eu acho que vai ser aquela cor destaque Linda de Aquela cor destaque linda De lançamento Mas que não vai Não vai ser vendida Ninguém vai querer Desse lado aqui Temos uma da geração anterior Certo? Olha o pivô A bandeira é diferente Esse pivô Não tem a trava Olha lá Só encaixado aqui Tá vendo? Não tem trava Foi modificado Principalmente na hora de fazer a troca desse pivô aí Olha só Então temos aqui a 3.2 antiga E a V6 aqui, senhoras e senhores A parte interna dela também está Incrível Dá uma olhada aí Alavanca PRND Câmbio automático 10 marchas Acionador Do 4x4 No botão Mas podia ter uma alavanca ali Bonitinha, não tinha? Se bem que a... Ou se o câmbio está com essa alavanca assim Freio de mão no botão Freio de mão no botão Uma gigantesca tela de LED Certo? E já que estamos Vamos ver o motor Vamos ver o motor A gente tem que ver o motor Abre o brilho Por favor Vem aqui Vem aqui Aí Olha ele aí Senhoras e senhores Sensacional Olha ele aí O V6 Então qual que é a vantagem do motor V6? Com o cofre Com esse cofre da caminhonete Tem esse espaço aqui na frente Está vendo? Aqui aumenta o fluxo de ar Do arrefecimento E o motor V6 Ele não é cumprido Um 4 cilindros Ou 5 cilindros Como aquela outra Iria preencher quase que totalmente O cofre do motor O V6 não Tem 3 cilindros De uma bancada Tem 3 cilindros A outra E o motor fica curto Vai ficar mais Vamos ficar Vai ficar mais largo Mas fica mais curto Como a caminhonete Ela é bem mais larga Para aumentar o espaço interno Então a gente vê Um cofre do motor Com bastante espaço De manutenção Então a gente consegue Enxergar aqui Todo o sistema De EGR Turbina Acionamento De Os acionamentos Do sistema De gases Que esses motores Tem que atender O PROCONV7 A emissão Euro Euro 5 Beleza Obrigado O arrefecimento Para quem quer saber Essa semana A gente fez Um review Analítico De um Hilux 0 Vamos fazer um review Analítico De um Ranger 0 Olha o nível Aqui Então Na minha Ranger Tem um risco Mais em cima Então olha o risco Aqui ó Esse embaixo Aqui ó Máximo e mínimo Tá vendo Esse risco Aqui que é O nível Certo senhores Mas Máximo E mínimo Também são nível Certo Máximo e mínimo Também são nível Então se ficar Nessa risco De máximo e mínimo Tá ok Bateria Motorcraft Será que tem uma marca Da bateria Aqui Então vamos ver É Motorcraft Mesmo Quando foi Marca de bateria Se tem alguma Marca Eliar Moura Bocha Qualquer outra Bateria Certo Então a gente Vê bastante Ó o espação Que ficou Aqui entre o motor E o arrefecimento Senhor e senhores Então Quando Em movimento Camilete Vai Motor Vai receber o ar Para resfriar O radiador E aí vai Dissipar Esse ar Pelo motor Teoricamente Não teremos Problema de aquecimento Nessa camionete Teoricamente Vamos ter que Botar ela Aqui em prática Aqui Vamos botar ela Para rodar No sinopão Para a gente Ver como é Que ela se comporta Coisa linda Né Achei Um pouco estranho Esse acabamento Do paralama Ali Tá vendo Parece que Faltou uma cobertura Aqui Aí no vídeo Da Ranger A gente falou Daquele vão Entre o Paralama E essa Longarina Aqui Da cabine Esse monobloco Entre as da cabine Tá vendo Mas a Hilux Também tem Tá Beleza Rangeiros Do canal A Hilux Também tem O que não tem Esse acabamento Aqui Ela tem Um acabamento Plástico Aqui Mas o vão Tá Ali Então o vão Tem também Beleza É um artifício Da fábrica Para aumentar Deixar a camionete Mais forte Então eles aumentaram No paralamas Por isso ficou Esse vão Show de bola Então não quer dizer Nada Quer dizer Que é mais fraco Ou mais forte Porque a Ranger Tem o vão Não tem nada a ver É Esse aqui É Esse aqui é o Digamos Seria o Mono Entre asas O monobloco Da cabine Nesse caso Não tem monobloco Que é um chassis Mas aqui tem Uma barra Tem uma Longarina Aqui E o paralama Vem bem mais alto Essa linguagem Da Ford Agora Com essa Barra transversal E aqui Nós estamos Convivendo Com as duas Gerações A nova Vai ter uma nova Ali E tem as antigas Aqui Uma antiga Ali que a gente Filmou Para mostrar O pivô Nota 10 Né senhoras e senhores Rapaz Agora o tamanho Do Ford Aqui da frente Vai ter uma Fiveira De um cowboy Nota 10 Hein senhoras e senhores Falando nisso Em comparação Vamos ver O pneu Daquela Ó uma 2.2 Aqui 2.2 Digamos Que é De entrada Não é isso Aqui ó 2.5 65 17 Eu não vou afirmar Categoricamente Que o diâmetro É igual Mas vocês estão vendo O tanto de borracha Que tem mais aqui Teoricamente Isso confere Mais conforto Principalmente No off-road Mas é claro Que a Ford Desenvolveu O pneu De acordo Com a camionete Isso é claro Temos Vocês já viram Em outros canais Temos O apoio lateral Para subir Aqui Você sobe Coloca o pé Aqui Eu estava Falando Para o pessoal Que está Acompanhando A gente Olha o tanto De pegadinhas Aqui Todo mundo Colocou o pé Aqui Para subir E aqui Na tampa traseira Vamos ver Ela tem Um Tipo De Ó De sistema Que amortece Mas não tem amortecidor Na tampa traseira Talvez seja Uma longa Aqui Não tem amortecidor Mas tem Essa mola Aqui Está vendo Essa Esse varão Aqui É ele Que faz Ficar Macio Ele ajuda A subir E ajuda A descer Está vendo Fica igual Porta-mala De alguns veículos Esse varão Aqui Que faz Amortecedor Segundo Nosso Encarregou Nosso Consultor De venda Aqui Falou Que é um Amortecedor É como Se fosse Uma barra De torção Uma barra De torção Na tampa traseira Então é ela Que ajuda O Navarra Puxa Para você Vê Está vendo Qual Qual Que é a função Dessa abertura Aqui Qual Que é a função Dessa Qual Que foi A finalidade Dessa abertura Se você quiser Colocar Uma Amorça Para fazer Algum trabalho Você só Encaixa Ela aqui Para fazer Algum trabalho A função Funciona Isso aqui É só Para colocar Uma morcinha Para você Trabalhar Alguma ferramenta De trabalho Tem uma régua Aqui Que eu estou Vendo Agora É uma régua No sentido Se eu Tem um Para medir Os peixes Para ver Se está Na Aqui O abridorzinho De garrafa O abridorzinho De garrafa Também Eu não sei Se essa caminheta É para trabalhar Ou para pescar Eu estou achando Que é caminheta Para pescar Isso aqui É Vai ver Senhor e senhores Então estamos Aqui Aqui Tem as luzinhas De caçamba Também Tem a luz de caçamba Ela era lá Mas agora É nas laterais Tem duas luzinhas De caçamba Ela tem um Porto de caçamba Uma capota marítima Uma capota Aqui em cima Ou Tomada a 12 volts Carregador Pergunta de 1 milhão De dólares Preço de sinop Para ela Está quanto 341 mil 890 Essa aqui é a top Data de entrega Essa aqui De 60 a 90 dias Mais ou menos 60 a 90 dias As primeiras remessas Foram vendidas Todas para entregar Em agosto Mas aí vieram A segunda remessa E agora Só final de setembro Telefone de contato Aqui 3211 74000 Ou o meu Então falei Isso que eu perguntei 96650486 Luiz Henrique Repetindo 669 96650486 Luiz Henrique Pessoal A melodia Senhoras e senhores A melodia Olha aí Olha a melodia O motor em V Ele tem esse barulho Ronco Além de ser seis cilindros Tem esse barulho Um ronco Um ronco Escutem 61 kg de torque 61 O maior do mercado E o único também Com um câmbio automático De 10 marchas É a única E esse câmbio aqui É câmbio automático mesmo Não é câmbio CVT Que simula 10 marchas Não Ele é um câmbio automático Conversor de torque Exatamente Conversor de torque Que marca é o câmbio Você sabe Aí sim O câmbio Que é a marca do câmbio Você consegue lembrar É Ford mesmo Igual o motor Ah É tudo da Ford É o trem de força Ford 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 Motor Então senhoras Aqui tem uma pura raça Ford legítima Aqui senhoras e senhores Ó o pessoal Tá olhando aqui A caminhonete E aí boiadeira Tô na boa boiadeira Como é que tá Boa demais né Botão start stop Seis estágios de condição A única do mercado também Tá bom Sensacional a caminhonete Uma previsão de consumo Da Ford Já tem alguma coisa Nesse sentido aí O projeto deles é assim Estrada cidade É a média de 9,610 Tá Depende do condutor Mas essa É acima de 9 9,610 Estrada cidade E 258 cavalos É isso né 250 cv né 250 cv né 250 cv Seus senhores Potência de sobra Potência de sobra Então senhoras e senhores Estamos aqui na apresentação Da nova range Gostaram aí Gostaram dessas revoluções Freio disso das quatro rodas Nova suspensão Kit pescaria Prontinho ali Você mede os peixes ali Pra não cair na piracema Abridor de garrafa Nova multimídia Sensacional 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 Vamos especializar o pessoal Essa daqui E a gente faz uma Interna dela Beleza Muito bem Muito bem Muito bem Seus senhores Não podíamos enterrar um vídeo Como esse Sem falar da interna Da caminhonete Aí A animação do painel É qualquer coisa De sensacional Senhores e senhores Olha isso Vamos lá Deixa eu dar partida aqui Pra gente ver Olha só Gostaram? Caputo tá aberto Que eu mesmo abri o caputo Pra gente filmar dentro ali Tá aqui O multimídia dela Olha os RPM Na lenta está 800 RPM A gente aumenta Pouco Ela aumenta Lá pra mil Olha lá Show de bola Porta direita Aberta E quando você Desliga a chave Olha só Que também Que style Essa animação Vejam só Verifique se é ocupante Do banco traseiro A caminhonete É aquela cheia Daquela Daquela Daqueles mimos eletrônicos Que todo mundo gosta Nota 10 Aqui Nesse multimídio Quando eu entrei Tinha o símbolo da Ford Aqui Deixa eu ver Se é no home Aqui Olha lá Android auto Telefone Galaxy A3 Alguém já Colocou Reboque Deve ser uma programação Pro Reboque Ou mandar a parte elétrica Pro Reboque Manual do proprietário Olha só Vamos lá Vamos mandar o proprietário Aqui na tela Do caminhonete Interessante Interessante Senhoras e senhores Informações gerais Cuidado com a manutenção Olha o que eu falei Da Ford Gostaram? Vamos Vamos ver de novo Aqui Esse Essa animação Do painel Ficou top Olha lá Vamos lá Manual do proprietário Categoria A máquina Que a gente gosta Manutenção Filtro de partícula Olha só Capacidades Especificações Aqui Vamos ver Motor 3.0 Motor Montagem de anterior De terminal 3.0 Pós troque 6 V6 Vóbulas 4 por cilindro Os diâmetros Cilindada Potência Diesel Tempo de ignição 142536 Show de bola Achei que a gente Ia tá Achar aqui Sabe o que? O óleo Do motor Vamos ver Ranger Tá aqui Olha só Medidos o alinhamento Caster 3 positivo 3.7 Caster Cambagem Olha só É quase um negativo Alinhamento Motor Peso do veículo Comprimento Total Largura Olha só Que nós achamos Aqui Use o óleo Que atenta Especial Definida Do grau De exclusividade Danos Recomendado Óleo Motor Motor Craft Motor Craft Seu veículo Recomendado As exigências A5 E B5 Olha aí 8.9 litros 8.9 O óleo 5W30 Especificação WSS M2 C913D Olha só Se não conseguir Você compra um Que atenta Essas especificações Da Ford WSS M2 C913 Um óleo 530 Definido Por a ceia A5 P5 Nota Não use Mais de um litro De óleo Motor alternativo Entre os intervalos De serviços Agendados Não use Mais de um litro De óleo Motor alternativo Ou seja Você não pode Colocar óleo Emendar óleo Entendeu É o que É o que Eu traduzo Não use Mais de um litro De óleo Motor alternativo Entre os intervalos De serviços Agendados Então o que acontece Você tem um intervalo De serviço Por acaso Baixa um óleo Que é normal Não coloca Óleo Não emenda Não A troca de óleo Acredito Vai ficar Na fase De 10 mil Km Como sempre E o óleo Vai 9 litros De óleo No motor Senhores Aí gostamos Sensacional Aqui a especificação Do Do tanque combustível 80 litros Da nova Ranger Olha que interessante Aqui ó O líquido É o WSS M97B57A2 Líquido de arfecimento Amarelo Líquido de arfecimento Amarelo Sujo Em vez de um Descente Com o sistema Não misture Corros No tipo De arfecimento Olha aí Claro Você que for Aproveitada Camionete Você vai Comprar uma Você tem que ler Isso aqui tudo Beleza São senhores Então é isso aí Arla 32 Que perguntou Vai ar Assim ó Quantidade De 19 litros Só destino Autorção De redução Do catalisador Líquido de escapamento De diesel Agora Essa câmera Eu vou perguntar Se tem ar Ali O nosso Fluido de freio Fluido Dot 4 Caixa de transferência Olha aí Olha as caixas de transferência Senhores Mercom LV WSS M2 C93A O diferencial 80W90 Fluido de câmbio Capacidade Do fluido Do eixo dianteiro Difficil dianteiro Aqui ó Do eixo traseiro 80W90 Certo Do câmbio Aqui tem que Aqui eu vou dizer pra vocês Que é câmbio manual Né Até 1080W90 Não falou do câmbio Automático Vou ver Regeneração Do DPF E isso aí Seus senhores Então A parte de manutenção Aqui Daquela parte Que nos Nos interessa Pronto Gostaram aí Android alto Show de bola Vamos desligar Agora aqui Nossa Eu ia aconselhado Gelado Olha lá Vamos lá Senhor e senhores Para finalizarmos Esta apresenta Esse review Analítico Da nova Ranger V6 3.0 Vamos ver O tanque De combustível Para abrir ele Só pressionar A tampa Veja Só pressionar A tampa Ela destrava E tá aqui Ó Ódio Diz S10 E sim Temos que usar A Arna 32 Assim como apareceu No painel Tranquilo Vai 20 litros 19.8 litros Vocês acompanharam O review Analítico Da nova Ranger Com especificações Dimensões E a parte De lubrificação Recomendada Fala Fala a verdade O review Do BDA Até isso Você é diferenciado Não é não Review diferenciado Do BDA 4x4 Gostou? Clique aí Clique no like Então Dá o like Nesse vídeo Que caminhonetaça Que caminhonetaça Show de bola Rapaz Coração Bateu até acelerado Aqui vendo Essa cobre Coco queimadamente Cobre Sensacional Essa caminhonete Coco queimadamente Você não esperava Por essa Já deu like Se inscreve no canal Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito a sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Me abraço Tchau